A casa pertence e fica ao lado do Hospital Agenor Paiva, no bairro do Bonfim, em Salvador. Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das 3 horas da manhã. Ao chegarmos, encontramos uma grande quantidade de material em chamas, devido a fácil combustão, muito papelão, papéis e material reciclável. Moradores da região dizem que o abandono da casa é um problema antigo. As casas aí, desde quando o hospital comprou, não tem manutenção nenhuma. Essa casa era uma das mais bonitas aqui da rua. Está bem acabada, eles acabaram com essa casa. É fogo de dengue, já teve galo, tinha um galinheiro aí dentro.